. 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 Sei lá como dizer isso. Sim, ele é um deus, mas não é do Khaos, é do Kislevi. O deus do Khaos tem 4. Aí o Kislevi tem o Ursun, tem o Thor... Aí é foda. Aí vai falar a mesma abobrinha toda vez. Agora como é que eu faço esse processo com os anãozinhos correndo pra lá e pra cá na minha cidade? O cultista do Khaos. Consegue bater esse cara aqui? O Khaos. O cultista do Freylo. O Khaos. O Pai Negle. Abre a plaga e a alegria. Arregue seu coração. O que pode vencer? Agora, herói. Liberou outro Soul Grinder ali, hein? Venha, Sr. Khaosgård! Vou pegar o Khaos. Aqui... Depois eu preciso fechar... Eu poderia ir pra Fortanha dos Ores ali. O problema é que... Ainda tem essa facção aqui, né? Que tem 3 povoados lá pra cima. Pra me atacar. A gente pode usar uma paz também por enquanto. Aí depois que eu voltar do Reino Light, a gente briga com eles de novo. Tá, deixa eu salvar porque eu já vou direto para Fender para perder tempo. E eu pretendo ir no Papai Nergo agora. Você conseguiu salvar, é claro. Fender. Deixa eu descer a câmera aqui porque ele vai falar abobrinha. Fala. 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 De vanguarda, reposição e ficção, tá? Eu não vou fazer mais nenhum por enquanto, não Finalmente consegui pegar eles, finalmente, por dar uma fúria, não, não aceito, vou lutar Sim, fazem parte, mas você tem que vir pegar uma dele Você tá com bastante poeira aqui embaixo, até parece que a gente tá no subterrâneo Carbinger de rota Deixa eu ver meu querido Popeye Zhang aqui E obviamente tem que ter um Nurgling no sino, né? Nurglings em todo lugar, um pouco mais Nurgling, melhor Menino lindo Esse aqui, de perto, deixa eu ver Esse aqui Esse aqui acabou de ser do carnaval, parceiro, peraí Acabou de ser do carnaval esse aqui Carnaval 2022 aí, sem máscara, volta assim Foda Deixa eu acelerar porque até a gente chegar do outro lado lá, já viu Vai passar 87 anos O bom é que essa magia aqui não gasta vídeos de magia As que a gente pegou por tecnologia lá Todo mundo que não for Os voadores vêm pra cá Não acelera Os empestrados estão lá atrás ainda Aventa aí que eu já cheguei, gente Acho que eu vou fazer os empestrados correr, senão eles vão chegar num perigo E aí 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 Beleza pode para cima que agora você Vocês passa aqui Passa aqui Passa aqui E pra cá E aí 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 Esqueci a culpa E aí E aí Pega aqui Ixi, pode tacar explosivo à vontade aí, menino Taca explosivo que a gente já ganha, então Toma aí um debuff pra vocês que estão lutando aí, ó Menos 20 e 30 pro pacote, né Vamos daí, tá Um menino lindo Gostei da corrente dele com as camerinhas, é muito solto Muito foda Tá mais nervoso, vocês querem, então tô mais nervoso Debuff e debuff e debuff Regarde debuff e debuff e debuff Não estou vendo secreção suficiente Para um grande incul Viya E aqui Vamos lá Faz o que? Lá Vamo lá Vamo lá Tchau 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 Eu vou destruir eles! Não se preocupem com seus inimigos! Não se preocupem com seus inimigos! Vamos pegar a reposição Olha, nem se você estivesse preso com o Nurgle Você acha que seria mais fácil Vai lá Barçolin, confio totalmente em você Esse full stack tem que fazer a diferença Maldição do Leproso O toque de Nurgle é um presente maravilhoso Que tira a força do músculo e murcha a pele sobre os ossos Ok, aumenta a chance de espalhar a peste Ganhamos a maldição do Leproso Apresentado de grande encurro Vamos colocar agora Hummm Clodíaco também traduzido para os empesteados Que é caro pra caramba Ninguém entrou em nenhum reino ainda Parece Então dá pra eu pegar essa Essa dádiva aqui Embora eu não fale o que que dá Os ramos túmidos da grande árvore Se espalham por todo o reino do caos Eu me lembro que isso aqui só tá reposição Então talvez nem compensa tanto Se fosse só reposição eu não vou perder tempo não Mas eu acho que tá full Eu não tomo atenção aqui Nem precisaria pegar o Negócio pra ficar imune na verdade Mas... Segue o roteiro né, famoso Segue o roteiro que se não já viu Segue o roteiro que se não já viu Segue o roteiro que se não já viu É... Não ganha nada que preste pra mim Eu nem comprei esse pegar as dádivas de Nurgle aqui Nurgle não dá equipamento, ele só dá reposição e... Redução do que você toma de desgaste Segue o roteiro que você toma de desgaste Segue o roteiro que você toma de desgaste A licencinha Vitória acirrada, baixas e moderadas Pô, também o cara já tá com um grande empurro, velho Nem eu tenho isso ainda Mas será mesmo que eu não queria lutar mais Nosos inimigos São... Mas... Especialmente Não há tempo Para lutar... Eu não aguento Nurgle Entra-me Imogical Hum... Vamos botar aqui o escudo empesteado, vai Uma doença virulenta, de preferência associada ao pior fedor imaginável É a melhor defesa que os Nurglets adorados pelo pai da peste poderiam ter Desbloquear o peixe além de todas as províncias seria interessante Meta-capacidade também para fechar as fendas Mas acho que vou colocar armadura para você, Kugaf Criaturas com coraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural são os duros de roer Nem mesmo um ataque poderoso passa de suas peles cascudas Você pode colocar armadura também Você... Coloca... Olho dos deuses Pai Nurgle Pai Zang Coloca aqui um pouco dos Nurglings Que maravilhoso dívida Fecha aqui a fenda Fecha aqui a fenda Fecha aqui a fenda Meu Deus Aqui não tem nada, tem nada Aqui tem uma Beleza Tchau Tchau Acho que essas cidades aqui da esquerda não é muito importante para mim não Acho que se perder aquela lei para mim de boa, é mais importante fechar essa daqui Ah... Tchau 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 O que é isso? As vítimas para os caras desembarcam aqui. Eu tenho que testar minha condição. E aí Spicer, boa noite. Ele chegou na terra do senhor da peste, Catarin. É, Catarin tomou a peste do cara e eu não. Ainda estou com aquele negócio de dor. Eu vou te esquecer. Meu Deus. Normalmente ela vai ter que ir no mesmo caminho que eu. Desculpe, filhos. Desculpe. 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 Desculpe, filhos. u. Lord of Stents! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O problema de atacar o reino de Nervuts íntia é que é tanto inimigo que vai ficar vindo, que depois acabar sua munição você vai ficar lúteo Forçais de armadura, besteiros... Besteiros eu não sei como é de vocês Sim, colocaram o nome de Bluezão Não sei se você não sei Não sei se você não sei A desigualdade é uma desigualdade! O que é isso? Não vai dar para dar um debuff muito bom ao RP, os caras já estão sedentos atirando na gente Mais debuff que eu posso jogar É só vocês saírem, voadores, como eu disse E vocês não morriam tanto, velho Mas é só mandar vocês em mini que vocês são deletados Pull them apart Sing Tallyband Of Gurgle Attack Destroy Destroy Spread Fast run Harbinger Of Rot Harbinger Of Rot That will change Watch this Kill Of Rot Outro eu vou O meu filho 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 When to go Theob O que é isso? O que vocês estão indo, meus filhos? Meu Deus, cara... Ah, nossa... Esse cara meteu uma barricada aqui, velho... Parece que o Nerglin estava terminando de subir... Aí é foda, né? Agora já estou quase dando a volta, então... Vai lá! Toma aí! Sim! É... Forbele! Vou... Tchau! Vá... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I AM THEIR RUIN HA! My brothers, no coppags RUINDS! A CIDADE NO BRASIL Essa guardia de X-Zar não forne não Vem com todos os debuts que eu to jogando Os inimigos do Flamengo morreram! Vamos destruir duas torres para pegar nesse ponto aqui Essa é a que nos pertence! A doença é uma foda, corte eles aberto! Não sei não! Ele está apanhando bem aqui, vou querer do Carlos de novo. Acabou, vou fazer a galera parar de lutar agora, depois de 30 segundos e acabou. Vou acelerar aqui. Peguei as duas furias, só a metade boa. Vamos pilhar primeiro. Arrange sua festa surpresa. Vou recontar de virulento. Vou começar a melhorar as magias agora. Pai Negel! Achei que vai dar para fazer essa. Pai Negel! E vamos lá de porteiro, né velho? Que é isso, minha vida? Olha lá! Vem lá de porteiro. Vem lá de porteiro. Vem lá! Vem lá de porteiro. Vem lá. Ai ai Tá, o prografo já mexeu nesse turno Você também já A você não, você tem que ir lá fechar a feina pra mim Aqui eles vão se cercar com certeza E o exército que vai vir agora deve ser um pouquinho quanto forte Vou deixar o level 3 ali pra dar uma segurada na ordem pública Aquela feina não vai dar tempo de eu fechar não Mas, se eu mandar você la Esse demora pouco pra chegar, mas vai la Dá pra gente melhorar alguma coisa Dá pra fazer a construção de chances de estalhar peste E essa que joga pestes nas montanhas e os orcas não vêm aqui enxuzar o saco Falando em peste, inclusive Vamos fazer aqui Mais uma dessa, podridão Falta a gente lançar Bastante vezes ainda pra liberar aqui O vovó dos constantes E vamos colocar Sofrer desgaste E a gente tirar o movimento de campanha Não quero tirar o movimento Não, põe isso aqui então Acho que tirar o movimento é aqui de cima É, mas tá de boa Vamos embora O cara spawnou De um jeito que ele conseguiu Rouba, mas finge que não tá roubando O cara spawnou Normalmente ele spawnou no meio Onde ele tá agora, tá vendo Só que aí a Katarin tava ali Aí ele spawnou do ladinho De um jeito que ela conseguisse passar andando Ai, velho O desafio de Nervo é chegar nas coisas Esse foi o desafio Lento pra caralho O que você quer, amiguinho? Acessa as tropas não Porque quando eu voltar da feina eu vou te atacar Ah, grande pústula Uma pústula vasta, o tamanho de uma fortaleza Com um cheiro de esgoto aberto Esse que a gente já viu também Vamos pegar O crescimento das províncias Pode ser Ataque a esse cara aqui Ataque a esse cara aqui A história é pica, não tem problema Vou pegar a força aqui dentro O των pra adherit Não tem tempo pra caralho Terολa Não tem tempo pra caralhar Mas não tem tempo Não tememente Saki O extrem way Ai, ai, ai. Não aguento mais. Sério, não aguento mais. A armadura. Vamos fazer! O prêmio está pronto. Destrução vem! Então, eu gostaria que essa facção de Norsk fosse meu vassalo, mas eu sou um de aliado, mas... Entra então. Você está após um bebê de vassalo não, velho. Mas eu vou passar a plataforma congelada para vocês, velho. Olha aí, você passa a cidade e ajuda bastante aqui no Norsk vassalo, hein. Aí eu dou a cidade e posso oferecer pagamento? A cidade e eu sou um bebê de vassalo, né. Eu fiz três mil e ainda não aceitam. Hum. Ele teve sua chance? Quem é? Barson Linger aqui? Norsk vassalo, né. O dia maravilhoso. O que? Tô entendo nada Poderia colocar um molhador de aulas pra você também, que é muito bom, porque tem um Destin Exércitos E põe mais uma Cria do Khaos Deu tempo da gente chegar e fechar essa fenda, ótimo Belezinha Forte, vamos colocar pra você Pode ser a de... A de reposição aqui E espalhar corrupção nas conquistas adjacentes, que é sempre bom Ah, pra matar os caras do Bersoling? Pô, mas eles ajudaram, velho Só de desistirem ali já ajuda Tadinho deles Tadinho deles Respira, Senhor Entenda E um Diz Tadinho Tadinho Você tem que jogar em mim não, né? Você tem que jogar em mim, velho. Ah, não. Você não faria isso, velho. Você tá ficando amigo de Katai, é por isso, né? Ah, beleza então, mano. Fica aí com essa gracinha pra você ver. Tchau, tchau. Ok. Vida pestífera. Quando a carne não acomoda mais lesões, o espírito busca libertação. O amor de Nurgle é tão infindável que ele não permite ter a tolice e sempre é mais presente para conceder. Ok, os caras querem que eu mate Norsk ainda. Olha aqui, velho. Papai Nurgle é amor, velho. Papai Nurgle é vida. E morte também. Ahn, o que temos aqui? Reposição para as moscas. Excedente populacional 1 para povoados recém-conquistados é interessante. Manutenção reduzida, maravilhoso. Extensão física para a moscas é bom. Bônus ao lutar contra caogros. Seria obrigado a pegar esse aqui. Se bem que esse aqui, pelo grande empurro primeiro é melhor. O 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 grande empurro primeiro é melhor. Tamo lá. Foi em Argos o cano do Titã Celeste perdido. que Nergo criou seu patógeno mais asqueroso. Porém, ele ainda não lançou para infectar o reino mortal. Foi com essa doença que a bestefulcrosa desenvolveu uma poderosa resposta imunológica que, porventura, agora é sua. Ok. Os espaços precisam ser necessários. Será que a Katarina seria louca de me atacar se eu estivesse em marcha? Tanto faz para mim, porque... Eu não vou conseguir chegar tão longe agora. O problema é esse cara ir me atacar, velho. Eu vou conseguir chegar tão longe agora. Eu vou conseguir chegar a minha esquerda. Quem os espaços precisam passar a minha esquerda. Eu adoro a terra, Pai! Marcha até o destino. Um exército crudo para o exército. Os anteriores eram bem patéticos. Um cruzado! Faz uma dessa aqui. Não vai dar guarnição, mas ajuda a liberar mais moedor de alma no futuro. O protesto do Plague gone! O ice cream vence a ninguém! Eu tenho que protestar. Você é minha única concorrente aqui, então eu não preciso me apressar não. Você vai ter que chegar aqui onde eu estou ainda para pegar o negócio, ou você vai para baixo. Não sei qual você está indo. Vamos lá, Catarin! 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 Olha o portão ali. Vou pegar esse portão aí mesmo. Eu tenho visto o jardim da luz, você sabe. Pois não, amigo? Desiste disso, pelo amor de Deus, cara. Essa aqui, vou pegar esse portão. Tchau, tchau! Tchau. Vamos lá. Vamos lá. É claro, né? É claro que não ia dar certo. É claro, mas é claro! Mas é claro, amiguinho. Não vou nem comentar para não ficar puto. Vamos lá. 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 Eu só queria alguns minutos de paz na minha vida Vamos lá, tem que atacar essa bosta Eu vou até lutar pra ver se eu fico com menos gente Os meus projetos, porque baixando o moderado pra depois brigar com a Katarina não vai dar não Vocês vêm pra cá A gente tem view de vanguarda, mas como eu tô com praticamente duas artilharias aqui O meu moedor Não vamos avançar muito não Ai é gostoso hein velho O que que é isso aqui? Lama velho Agora o sapo tá no ambiente natural dele Inclusive esse sapo tinha que ter um atributo aquático Embora não sei se ainda tem esse atributo no jogo Não sei se calmar Está terminando Sim! O TALYGAM DO NERGLE Seja bem! O TALYGAM DO NERGLE Todos os�os Todos os�os Vão, virem! Vão, virem! Vão, virem! Eu estou prontinho! NERGLE Eu acho que vou deixar tudo do mesmo lado, velho. A infecção é inevitável. A infecção é inevitável. O que é isso? O que é isso? Você que está jantando agora, mais uma vez, peça desculpa, tá? Mas é que a campanha é assim, velho. Não tem nada. Mas se eu já não tenho sobrevista, vocês aguentem também. Isso é feito! O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? 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 Ah, que bonitinho. Joga debuff em uma unidade? E joga só as três, então. Patético. O que você está fazendo? Os rostos morrem! Estão tirando os rupesteados que estão lá para trás. Vamos pegar um debuff aqui. Se aproximar um pouco aí e fugar, porque a gente vai precisar dar uma força aqui. Joga um debuff nessa galera que está brigando aqui. Pode explodir vocês antes que vocês morram. Globo dourado, se joga foi isso né. Vamos descobrir agora o que é isso. Globo dourado. Kamehameha! Tá ok né velho. O seu experimento esforço! O meu experimento esforço! O meu experimento esforço! Isso não é um problema, mano. Eu vou achar ótimo! Arquisto! Lá não estão mais pressas! Raposo! Pega! Fradigo! Estou em cima! Isso! 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 Tá! Isso! 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 Sim! Isso! 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 ensina o senhor! Não vai dar tempo. Opa! Tempestade o quê? Renovação. Aparentemente uma cunhares aqui. Uooooooow! Uooooow! Muito foda! Muito foda! Caralho! Magia foda! Escola da vida? Nossa, eu quero essa magia pra ontem no meu... Meuselta Floresta, velho. Porra, bicho! Todo mundo full life agora, velho. Depois dessa árvore aí, se não tiver... Vou pegar essa outra cor que liberou, só pra... Não desperdiçar. Baixas, moderadas... Disse o jogo. Duas pessoas para a plaga, viva! É isso. Essa magia foi foda, velho. E para a plaga, viva! E para a plaga, viva! E para? A CIDADE NO BRASIL